Olá, bem, estou aqui porque vou estar trazendo para vocês o vídeo que eu, que faz alguns meses que eu trouxe para vocês, um ano atrás, que chama-se Desafio da Garrafa. Então, eu já vou estar trazendo para vocês a terceira parte, aqui agora. Então, vá lá e assistem os vídeos anteriores que vão aparecer aqui no cartezinho, tá? E se vocês gostarem desse vídeo, que eu vou estar trazendo a terceira parte disso, é só deixar aquele R no like. Se não for inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para mandar notificações no canal. Então, me sigam nas redes sociais, aqui na descrição. Porque eu vou estar lá também, trazendo o vídeo do Club Penguin, tá? Então, vamos lá agora. Deixa eu ver se está bom. Deixa eu ver se está bom. Não, não é. Já só foi por um. Quase. Quase. Acho que tem que encher mais um do que aqui. Vamos lá. Tá. Tá vendo? Tá vendo? 2x0. É. Boa, Rafa. Agora eu... É difícil. Hum. Boa. 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 Caramba, eu estou pegando... Mano, hoje... Boa. Ó. Esse é o equilíbrio. Boa. Boa. Ho. Boa. É. Boa. Mais uma Serte Uma, fora Abre Amor Morrido Vamos lá, ao mesmo tempo hein Espera Espera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? 4 3 5 6 5 6 8 8 9 10 10 Paraná.